Nossos repórteres sempre de prontidão para as viagens de lançamentos das novidades do mercado automotivo. O nosso time não deixa passar nada. Ao longo desses 10 anos você sempre esteve bem informado sobre os lançamentos das indústrias de carros, motos, caminhões e ônibus. Os repórteres do programa Bahia Motor estiveram em centenas de lançamentos em várias partes do Brasil para deixar você sempre por dentro das novidades do segmento motorizado. Aqui no sul da Bahia. E a equipe do Bahia Motor saiu de Salvador e veio conferir de perto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez eu arrumei as malas e vim parar aqui em Águas de São Pedro. Caribe Amazônico. E a equipe do Bahia Motor veio até a cidade de São Paulo. Olha Daiane, nós estamos em Curitiba. Hoje o Bahia Motor veio parar aqui no Rio de Janeiro para mais um super lançamento. E nesses anos, como mudou a indústria brasileira? Como evoluíram os nossos veículos? Alcançamos um patamar internacional. E passamos a fabricar veículos globais. Acompanhar essa evolução é motivo de orgulho para a equipe do programa Bahia Motor. Ver de perto a chegada da evolução dos nossos carros, motos, caminhões e ônibus com tecnologia de ponta foi muito importante. E mais importante ainda é poder registrar tudo isso para trazer para você, que sempre está bem informado, com os últimos lançamentos e as novidades tecnológicas do mundo motorizado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí